Muito bem, vamos conversar agora com o Eider Mendes, que é coordenador de comunicação do IBGE. Ontem eu mencionei aqui dados da pesquisa do Instituto, que trazem a movimentação populacional dentro dos chamados subdistritos, no Brasil inteiro. E aí, é claro, a gente vai pegar um recorte, que é o nosso estado, o estado do Piauí. O Eider já está conosco aí de forma online. Muito obrigada, Eider, pela sua participação e disponibilidade em nos atender. E eu queria começar por esse dado que eu achei tão interessante, que é o percentual muito elevado, 45% da população piauiense. Tem, inclusive, um mapa aqui na minha tela, mostrando, e são dados do Censo Demográfico de 2022, mostrando a população que habita numa faixa de até 25 quilômetros de distância do rio Parnaíba. E é tão interessante a gente mostrar isso, porque é um rio que a população pouco enxerga, pouco vê. As autoridades precisam nem falar, né, como é que estão os nossos rios. Mas aí a gente vê que o rio segue sendo o referencial populacional do estado do Piauí. Acho esse mapa muito interessante e revela a importância do rio dessa forma, né, da forma como serviu uma referência para as ocupações no Piauí. Eider, bom dia. É isso que os pesquisadores analisam? No meu lugar, mais uma vez, obrigado, Cíntia, pelo convite para estar aqui trazendo mais essas notícias. Cíntia que agradeço. E tão importantes para o Piauí e para o Brasil. O IBGE divulgou, na semana passada, uns aplicativos, através de seus sites, né, onde a gente divulga o total da população residente e domicílios por setores sensitários preliminares e agregados por subdistritos e distritos. O que permitiu, justamente, a gente fazer esse gráfico que você acabou de mostrar, né. Qualquer pessoa, qualquer técnico de instituição, até inclusive pública, tem acesso aos sites do IBGE, dos Centros de 2022 e dos anteriores, e consegue montar essas tabelas, né, apontando que no Piauí, cerca de 45% de toda a população do estado está à margem do rio Parnaíba, né. O que mostra a importância dessa concentração. Cerca de 1.461.920 pessoas moram na fronteira com o Maranhão, ou seja, as margens do Parnaíba, no lado do Piauí. E, interessante, que elas praticamente concentram, está concentrada em três cidades, praticamente. Teresina, a principal, com mais de 860 mil habitantes, Parnaíba e Floriano, são as três cidades mais populosas do Piauí, que estão, inclusive, à margem do rio, né. Exato. Mostrando a influência que ele teve, historicamente, né, pela navegabilidade, pela possibilidade de trânsito, de mercadoria, e também da própria população. Heide, a gente vê que isso é histórico, né, essa ocupação. Ela se deu, junto com a história do Piauí, por motivos econômicos, né. Geralmente, as ocupações populacionais, elas se distribuem dessa forma. Mas, hoje, já não é assim. O que vocês acreditam que é o que está conduzindo a população? Aí, eu queria trazer para Teresina. Eu vi, por exemplo, movimentação na zona sul e sudeste, na zona sul e leste de Teresina, que foram aquelas que apresentaram o maior crescimento populacional no período compreendido entre 2010 e 2022. Isso. Outro trabalho que, inclusive, foi montado através desses dados, que o IBGE está disponibilizando agora a população, foi o caso de Teresina, né. Esses dados permitem, inclusive, você fazer uma comparação entre anos distintos. Comparando, por exemplo, a população do censo de 2010 com o censo de 2022, permitiu, quer dizer, que, por exemplo, o centro de Teresina praticamente está rareando a sua população, né. Houve uma redução de cerca de 23 mil pessoas que deixaram o centro da cidade de Teresina, que está nessa cor verde no mapa, mais à esquerda, no centro, e migraram para outros setores, outros subdistritos da cidade, principalmente zona leste e zona sul, que foram os que mais cresceram. O centro teve uma redução de sua população de quase 20%. O subdistrito do sul foi o que mais cresceu. Cresceu cerca de 16% na sua população. E o setor leste, o subdistrito leste, que está na cor rosa, à direita, lá em cima no mapa, cresceu cerca de 14,75%. Outros setores até cresceram um pouquinho, mas foi bem menos. O setor norte de Teresina cresceu apenas 6%. E o subdistrito sudeste, que está na cor azul, a direita do mapa, foi o que menos cresceu. O sul cresceu praticamente 0,47% em 12 anos. É uma expansão muito considerável essa da chamada zona leste, porque também, em razão da valorização imobiliária dessa região, como supostamente uma região mais nobre, isso leva as pessoas para lá, motivadas por isso, porque há uma valorização dos imóveis. E aí, tudo a zona leste passou a ser uma faixa muito maior. Eu acho que essa expansão da zona leste, ela é motivada basicamente por esse conceito de status code, que morar na zona leste, as pessoas querem morar na zona leste. É mais uma coisa que se criou, na questão imobiliária foi criado esse conceito. E o que explica? Bom, o centro a gente sabe. A zona sul cresceu mais do que a zona leste. A gente vê que existem outras áreas de expansão na cidade que também atraem a população. Infelizmente, o trabalho do IBGE não tem uma questão subjetiva para a gente mensurar o que é que leva realmente à população. A gente não consegue mensurar esses motivos. Mas tem a questão realmente de novos negócios. Por exemplo, a zona leste está virando, talvez, um novo centro da cidade. Muitos negócios estão migrando do centro para a zona leste. Talvez, na zona sul, a questão imobiliária, talvez imóveis mais baratos, talvez atraem um pouco mais também a população. São coisas que precisam ser avaliadas, inclusive. Exatamente. Isso fica muito claro quando a gente vê os novos lançamentos. Houve um investimento nos últimos anos na zona sul. Muito bem lembrado, Eider. Eu vi também aqui um outro aspecto da pesquisa, que é como muda também a quantidade de moradores, a média de moradores, dependendo do setor. Tem lugar aqui, em Teresina, eu vi aqui, que tem um número, tem entre 0 e 2 moradores por domicílio. Isso, na realidade, nós temos de 0 a 2,5 habitantes ou moradores por domicílio, principalmente na zona central da cidade. E a gente percebe uma concentração maior desses setores. E justamente nesse setor verde... É o outro mapa, é o mapa verde. Esse mapa aqui, se a gente conseguisse até expandir um pouco mais, a gente veria setores branquinhos, bem centralizados, na parte mais central da cidade, onde você veria menos população. Talvez uma população mais antiga, que já mora há mais tempo, inclusive, com poucas pessoas morando, talvez um pai, a mãe, um filho apenas, menos concentra. Pessoas que já moram há muito tempo, que, às vezes, não querem deixar de morar no centro. E hoje a gente percebe que os setores que têm uma maior concentração de população por domicílio, moradores por domicílio, por exemplo, de 3,5 a 6,5 moradores por domicílio, ele se concentra praticamente no subestido da zona leste, que é uma área justamente que a gente viu agora há pouco, que é a expansão da população, para onde está crescendo a população. E também no subestido norte de Teresina, a gente percebe 17 setores sensitários com moradores também nessa faixa de 3,5 a 6,5 moradores por domicílio. Então, aqui em Teresina, os setores talvez com maior concentração de moradores por domicílio seriam principalmente a zona leste e depois a zona norte. Isso até explica também aquelas fórmulas familiares, mais de uma família morando junto, muito em razão do que aconteceu na pandemia também. É claro que a gente aqui, eu estou falando sem dados científicos, mas o que a gente viu é que muita gente e as pessoas se juntaram numa mesma casa, que era um hábito anterior do Nordeste, voltou a acontecer. Até mesmo residenciais do Minha Casa Minha Vida passaram a sofrer pequenas reformas para abrigar as famílias. As pessoas não tinham mais como pagar o aluguel e aí foi todo mundo morar junto. Isso já deve ser um reflexo, porque aí é censo já 2022, uma análise muito recente, é muito moderna da nossa capital. É um cenário bem atual. Sim, esses dados, na realidade, eles refletem em termos de setores, mas quando a gente pega a população por inteiro do município de Teresina, por exemplo, do Piauí, aliás, a gente percebe que a média de moradores tem caído ao longo do tempo. A média, por exemplo, do Piauí hoje é de 3,05 pessoas por domicílio. Essa é a média geral, inclusive, para o Piauí. Era um pouquinho a mais em 2010, cerca de 3,2 e caiu agora para 3,05. Na realidade, você pode imaginar, às vezes, geralmente, a tendência de hoje, que é praticamente o pai, a mãe e apenas um filho, cada vez menos filhos nas famílias. Pois é, e vem caindo. Já foi quanto, Eide? Já foi cinco, em determinado momento? Eu não tenho esse dado para te dar agora. No passado, não, mas eu lembro que a gente fazia essa multiplicação para calcular o número de pessoas. Então, no jornalismo, a gente fazia muito. Eu lembro que foi cinco, depois passou para quatro, agora é para três. Quando a gente queria fazer um cálculo sobre o número de pessoas e a gente só tinha o número de casas, por exemplo, a gente fazia essa multiplicação. E hoje a gente tem que multiplicar por três e, em alguns lugares, até por dois. Isso, e apenas, historicamente, só para a gente ter uma ideia, lá para a década de 40, por aí, a gente sabe, historicamente, até pela minha família, por exemplo, como um exemplo. Meu pai teve 16 irmãos e a mãe 13. Então, você imagina, naquela época, as pessoas, como eram as famílias e como caiu hoje para dois, um filho apenas. É verdade. Eider, muito obrigada. Sei que esses dados são super importantes para nortear políticas públicas, ainda mais no ano que a gente vai ter eleições. Eu espero que os responsáveis, os candidatos, pré-candidatos, se interessem por esses dados, porque eles são um ponto de partida para a elaboração de políticas públicas. Entender o que a população de cada lugar precisa, de cada comunidade, é fundamental a partir de dados científicos. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia, Cintia. E só lembrando que é importante esses dados e beijos, é porque eles situam onde é que está a população do nosso município e do nosso estado. Qualquer pessoa pode acessar gratuitamente os nossos sites e acessar esses dados. Estão lá, abertos, com quantidade de domicílio, quantidade de população. E, em breve, a gente vai trazer muito mais informação. Cintia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar sempre com você. Um abraço aos seus teleouvintes. Obrigada. Bom dia, bom trabalho, Eider.